Olá, pituchinhos e pituchinhas! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês meu material escolar 2021. Então se vocês querem ver, não saiam daí e bora mostrar! Bom, pituchinhos, antes de começar o vídeo, já vai logo se inscrevendo no meu canal aqui embaixo, deixando seu like e ativando o sininho das notificações. Mas, esse ano eu vou começar explicando que vai ser um material um pouco diferente, porque é meu material da faculdade, meu primeiro semestre da faculdade. Já tem um vídeo aqui eu falando pra qual curso que eu vou, qual faculdade, enfim, eu vou deixar no final desse vídeo pra vocês poderem ver. E eu vou mostrar aqui, então, como esse semestre vai ser todo EAD, não tem chance de voltar presencial pro meu curso. Então, eu vou mostrar o material, então eu não vou mostrar mochila, essas coisas, porque não vai ter presencial, né? É, eu vou começar pelo... pelo planner. Esse planner aqui, do Night United, eu ganhei de aniversário da minha amiga Maria Antônio. Um beijo pra vocês, eu sei que vocês assistem meus vídeos. E ela me deu de aniversário, e eu vou começar a usar pra valer, eu já usei ele no início do ano, quando ela me deu. Só que vou começar a usar mais agora no meio do ano, porque chegou a faculdade, né? E as páginas dele são assim, ó. Vai mudando as cores, tem que ensinar, mas é toda colorida desse jeito. E é esse planner que eu vou usar, não vou usar a agenda. É, vou mostrar agora essa pasta. Eu comprei essa pasta aqui, tamanho A4, que a que eu tenho é tamanho ofício, então eu queria uma menorzinha assim. Só pra colocar os papéis mesmo, que eu posso ter da faculdade, enfim. Eu decidi comprar essa. Pra quem não sabe, o ano passado eu terminei o terceiro ano, é a D. Então, muitos dos meus materiais ficaram novos, e a maioria sem nem usar. Então, vários deles eu vou reutilizar pra faculdade. E um deles é o caderno, que é esse caderno aqui. Esse aqui era o meu caderno principal, o ano passado. E ele, sobrou isso tudo de folha. Ele tinha 192 folhas, se eu usei, eu acho que se eu usei umas 40, do caderno todo, sendo que ele é de 12 matérias. Se eu usei 40, foi muita coisa. Então, eu arranquei as folhas e vou reutilizar. Ele é assim por dentro. Tem bolsinha aqui. Os adesivos eu não arranquei. Tem a página de dados pessoais e ainda tá aqui, escreveu o terceiro ano. E aqui a folha é assim, do jeito que eu gosto, bem simples. E é esse caderno que eu vou usar como caderno principal. Eu vou fazer um vídeo organizando ainda as coisas, então aí eu falo quais matérias que eu peguei esse semestre, enfim. E, além daquele caderno, eu vou usar esse daqui. Eu ainda não sei pra qual matéria exatamente que eu vou usar, mas eu vou usar esse daqui, que ele é menorzinho. Eu troquei a capa, peguei essa imagem da internet, coloquei assim, ó. E por dentro ele continua igual, ó. Como ele era, já vai ser o terceiro ano que eu vou usar esse caderno. Ó, e a folha é bem simplesinha. Ano passado eu troquei, eu comprei em 2019, troquei a capa ano passado e troquei esse ano de novo. Eu continuo e ele ainda tem bastante folha. E aí eu vou usar esses dois como cadernos principais. E esses daqui, eu tenho esses dois que eu também mudei a capa. Eles são assim. E eu vou usar pra caderno de rascunho. Ou se algum professor quiser caderno separado e tal, e aquele ali eu já estiver ocupado com outra matéria. Aí eu vou colocar. Esse daqui é o único que eu mudei por dentro, o outro só tá com as folhas mesmo. Aí tá assim, ó. Eu fiz essa cartela de adesivos e as folhas são assim. O outro só tá com as folhas. Aí, se eu precisar de caderno, são esses que eu vou usar. Não comprei caderno porque não tem necessidade nenhuma. Meu estojo vai ser esse daqui. Esse daqui que eu ganhei de aniversário também dos meus compadres e do meu afilhado, Bernardo. Um beijo pra vocês. Ele é assim, ó. Transparente. E tem essa aguinha, ó. Assim. Aí ele é muito lindo, gente. Eu vou usar esse. E quando eu for organizar os estojos, eu conto o que é que eu vou colocar aqui dentro. Eu vou usar esse. E eu escolhi dos outros que eu já tinha. Esse daqui. Que é um estojo que eu usei no segundo ano. Em 2019. Eu vou escolher esse porque ele tem essas divisórias e tal. E ano passado eu coloquei tudo na porta lápis. E isso me atrapalhou demais. Eu perdi há muito tempo. E eu acho que o estojo vai me ajudar melhor. A fazer isso. A me organizar melhor. Eu tenho fichas pautadas. Essa eu gosto desse tamanho aqui, 4x6. E eu tenho essa pastinha aqui, sanfonada. Pra guardar. Eu posso fazer um tour depois pra vocês. Dos resumos que tem aqui. Que são do ensino médio. E aí eu tenho esse bloquinho de folha. De fichas. E essa pasta. Pra poder guardar. Agora vamos pras coisas que eu vou colocar no estojo. Isso aqui não necessariamente vai pro estojo. Mas enfim. Tem cola bastão. Cola líquida. E esse ano eu comprei essa cola aqui pra poder testar. Que é cola em fita. E eu gostei muito, gente. Vou adiantar pra vocês que eu gostei muito. Pra colocar atrás do pochete. Daquela partezinha que fica sempre soltando. Tesoura. Grampeador. Corretivo. Só que nada é novo, gente. A cola em fita é... A cola em fita é... Eu comprei novas... Colas em si são todas novas. Mas o restante é tudo que eu já tinha. Borracha. Que é tudo que sobrou do ano passado que eu não usei. Tem esse kit de washi tape. Essas washi tapes são tipo... Fita adesiva. Então ela é plástica. E essas daqui são de papel. Olha que linda, gente. Eu comprei o kitzinho dessas. E comprei esse kitzinho aqui. Pastel também. Dessas fininhas. Que eu tava louca por esse kit. E aí eu consegui comprar. Consegui achar pra comprar. De brush pen, gente. Eu tenho esse potinho aqui com todas essas. Essas cores aqui. Ó. Se vocês quiserem, tire um print aí. Essas canetas aqui são de ponta fina. Aí também tem esse potinho aqui. De brush pen nova, eu comprei essas daqui, ó. Essas quatro. Essas duas aqui são aquelas super soft. Da Faber Castel. Eu comprei a verde água e a preta. E eu comprei essas de ponta bem pequenininha. Tem a Pentel Signe Pen. Essa daqui. E a ponta é assim, ó. Bem pequenininha mesmo. Eu tô muito na vibe de lettering pequeno. E tem a famosa Uni Pin. Elas são novas. Eu comprei pra usar esse ano. Eu tenho só... Só separei um lápis pra usar esse ano. Eu tenho alguns. Mas eu separei um só. Porque eu gosto mais de escrever com... Com lapiseira. E aí eu... Eu vou mostrar depois pra vocês as lapiseiras. Então eu só separei um lápis caso eu precise. Eu tenho essas canetas aqui, gente. Que são a Cis Spiro. Elas são muito boas. São uma ponta bem fininha. 07. E elas são muito boas. Tenho essa daqui também que ela parece. Só que ela é pequenininha. Essa é Scand. Tem essas duas aqui que eu tava louca pra testar. Que é a Dourada e a Prata da Faber-Castell. São canetas esferográficas. É... De caneta em gel, gente. Eu tenho essas daqui. É... Eu acho que tem mais uma. São essas daqui, ó. Eu tenho... Essas daqui que são da Tris. Ó. Tris Effect Glitter. Tenho essas duas que são Pilot Pop Low. A branca e a verde pastel. E a caneta branca da Cis Trigel. Ela é muito boa, gente. Essa aqui é nova também. É... Que eu comprei. Enfim, ela é muito boa. De pochete, gente. Eu separei esses daqui pra mostrar pra vocês. Esses daqui, ó. Pequenininhos. São novos. Cores que eu comprei. Ganhei recentemente. Tem esse pochete preto que eu comprei. Junto com aquela caneta branca. E é muito... Fica muito bonito. Muito, muito bonito. É... Aqui. Agora eu vou mostrar as lapiseiras pra vocês. São as mesmas que eu usei... Eu comprei pro ano passado. Tem a Maybe de Automatic... É 07. É a... Poly Tree Shape 2.0 da Faber-Castell. E a... Poly Matte Super 05. Tá? São essas que eu vou usar. Eu prefiro mil vezes lapiseira do que lápis. Pra mim é muito mais prático. Então, eu... Por isso que eu só separei um lápis. De canetas comuns. Azul, vermelho e preta. Eu tenho essa vermelha aqui da Pentel. A Pentel RSVP de ponta média. Tenho... Essas duas aqui. A Pilot BP1 e Nox 07. Assim. E tenho essa aqui. Que é a Pentel I-Felit. Que é assim, ó. E essa daqui. Que é a Trilux Fine. Da Faber-Castell. Preta também. Que são as cores que eu... É a cor que eu mais gosto de escrever. Tenho esse pietinho aqui. Eu já tive dele. De hidrocor. Só que o meu acabou. Então eu comprei outro. Da Nel... É o Nel Penda Compactor. De tom pastel. Isso aqui sim, gente. Eu usei muito o ano passado. No EAD. Eu não sei porquê. Mas eu usei muito isso. Tenho esse... Isso aqui. Que é... É um post-it também. Mas é aquela... São aquelas flags. Pra marcar o caderno. Que eu sempre uso. Tenho régua, gente. Essa régua de 20cm aqui. Que eu deixo no estojo. Então... Sempre me ajuda. Tenho... Marca-texto agora, gente. Eu comprei novos. Esses aqui. Da Steadler. Tem o verde, limão e o cinza. Eu achei essas cores lindas, gente. Lindas. Lindas, lindas. Mas eu ainda tenho também esses aqui. Que eu também comprei novos. Vermelho e o cinza da Pilot. Pra completar. Que eu não tinha essas cores. E os outros que eu já tinha. De marca-texto que eu vou usar esse ano. Tenho esse aqui. Que é aquele verde escuro. Da Stabilo. E tenho... A coleção de... Tom Pastel. Da Faber-Castell. Da Faber-Castell. De... Marca-texto. Aí é. De marca-texto. E tenho também a de... Ponta fina. Que são aquelas fine pants. É... Da Faber-Castell. De Tom Pastel. E por último, gente. Acho que é a última coisa. Acho que eu não esqueci de mostrar nada. São esses clipezinhos que eu ganhei de brinde. Na loja que eu comprei. A cola em fita. Aí eu ganhei esses clipezinhos. Que são muito bonitinhos pra marcar página. Enfim. Bom, gente. Esse foi o meu material. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem seu like. Se inscrevam no meu canal aqui embaixo. Também ativem o sininho de notificações. Pra não perderem nenhum vídeo novo. Também me sigam lá nos meus Instagrams. Que vai estar aparecendo aí na tela pra vocês. Um super beijo pra todos vocês. Fiquem com Deus. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau.